Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlán, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Nesse Evangelho nós vemos em primeiro momento a manifestação da fé do paralítico e daqueles que levaram o paralítico para Jesus. Essa fé que é uma confiança, que é uma entrega, essa fé que é um aproximar-se de Deus, que é um abandonar-se em Deus, essa fé que é um abandonar-se em Deus, essa fé que é uma dependência de Deus. Então, a fé nesses moldes que confia nesse sentido. Agora veja bem, não é uma fé que nos aliena, não é uma fé que nos torna pessoas que acreditam cegamente, fanaticamente em algo. Essa fé que agrada o coração de Deus e que Ele identificou naquele paralítico, nas pessoas que levaram Ele ali até Jesus, essa fé é uma fé onde há uma convicção, onde há uma dependência, uma entrega, onde nós nos apoiamos em Deus. não é uma fé que está dizendo que Deus tem que curar, não é uma fé que está dizendo que Deus tem que fazer o que eu quero ou o que eu preciso, é uma fé que está se apresentando diante de Deus e esperando nele. E nessa espera, está disposto a aceitar de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Mesmo que aquilo que Deus tenha para me dar, seja diferente daquilo que eu pedi. Essa é a fé que mexeu com o coração de Jesus ali, eles se colocaram diante de Deus. Você vê que no texto eles não estão pedindo nada, apenas se apresentaram diante de Cristo. E se colocaram na dependência, como quem diz é o Senhor que decide. E o que o Senhor decidir está bom para mim. Eu acolho. Essa é a fé que moveu o coração de Cristo ali. Essa confiança no que Deus decidir e no que Deus providenciar. E aí Jesus o encoraja. Coragem, filho. Coragem. Nas tuas paralisias, coragem. Luta, vá em frente. Coragem. Tenha fé. Apoie-se em mim. Coragem. Caminhe comigo. Coragem. Mas depois ele fala. Os teus pecados estão perdoados. Por isso também, Deus deseja nos libertar do pecado. Deseja nos curar da doença espiritual do pecado. E é essa a primeira cura que Deus está dando para aquele paralítico. Ele não diz, levanta, te anda. Ele primeiro diz, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, é mais importante libertar aquele filho da maldade do pecado. É mais importante libertar aquele filho da escravidão do pecado, das consequências do pecado na vida dele. É mais importante dar uma paz interior e transformar o coração daquele filho para que ele passe a amar, para que ele passe a fazer o bem, para que ele passe a praticar a justiça, para que ele passe a ser uma pessoa sábia, equilibrada, tolerante, cheia de compaixão, com a capacidade de fazer a vontade de Deus na sua vida. É mais importante curar da ferida do pecado, libertar da escravidão do pecado, do que qualquer outra cura que Deus possa fazer na nossa vida. Por mais extraordinária que ela seja. Porque toda e qualquer outra cura, de toda e qualquer outra doença, que seria um prodígio e foi como foi esse milagre que Deus fez agora no Evangelho que proclamamos. Ainda assim, não é uma cura que te leva para a vida eterna, não é uma cura que te liberta definitivamente, não é uma cura que renova o teu coração e faz você encarar a vida dentro de uma outra ótica, de uma outra visão, com uma outra perspectiva. A cura física é boa, mas ela não é a principal cura. A principal cura de Deus é a cura do coração, é a cura do nosso interior, é a cura das nossas consciências, é a cura que opera em nós de uma tal maneira que nos liberta da escravidão do pecado, da doença do pecado, e que nos faz verdadeiramente livres, livres para poder amar porque não tem o pecado ali atrapalhando, livres para poder fazer o bem porque não tem o pecado ali atrapalhando, livres inclusive para poder perdoar porque não tem o pecado ali atrapalhando, livres para alimentar a vontade de Deus na nossa vida porque não tem o pecado ali obstruindo aquela vontade. E livres, livres porque não tem o pecado ali atrapalhando, que não tem o pecado ali atrapalhando, não tem o pecado ali atrapalhando, né? E livres, porque na medida em que nós somos perdoados dos nossos pecados, essa cura da escravidão do pecado, das consequências do pecado na nossa vida, nos restaura, nos dá uma paz interior, nos dá uma liberdade interior. e nós vivemos isso hoje na igreja através do sacramento da confissão Deus constantemente pede que nós nos aproximemos como aquele paralítico confiantes na sua misericórdia para receber a cura que nos liberta do pecado para receber a misericórdia de Deus que restaura nossas vidas que nos põe de pé, que nos dá dignidade que é a manifestação do amor de Deus por nós mediante o nosso arrependimento e a nossa confiança na sua misericórdia Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos restaura Ele esquece o nosso pecado, Ele apaga o nosso pecado aquele pecado não nos condena mais porque o amor de Deus é derramado em nossos corações e a graça de Deus restaura a nossa vida e nós podemos sair novas pessoas renovadas pela ação de Deus libertos por isso Jesus realiza antes de curar fisicamente primeiro ele dá a principal cura ele perdoa os pecados ele liberta dos pecados ele ajuda a combater os pecados ele nos tira das consequências do pecado ele renova o nosso interior porque com o interior renovado a nossa visão de mundo nossos valores a maneira como nós encaramos a vida muda, fica cheia de esperança fica cheia de uma vitalidade por isso o Senhor primeiro perdoa os pecados e depois como uma consequência lógica de ter perdoado os pecados e para também poder restaurar mais ainda a vida daquela pessoa ele cura da paralisia física porém deixemos o Cristo nos curar deixemos o Cristo nos restaurar das nossas paralisias espirituais das nossas paralisias emocionais das nossas paralisias psicológicas, afetivas das nossas paralisias no nosso comportamento das nossas paralisias que infelizmente nos afastam de Deus e dos irmãos nos apresentemos a ele com as nossas paralisias e deixemos ele restaurar a nossa vida com o seu perdão com a sua misericórdia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado das nossas trilhas e não sounds simples e não é